Bené trabalha há 33 anos atrás do volante de um caminhão. Atualmente faz fretes em Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal. Todo dia passa pela BR-070 e não tem do que reclamar. 100% de placa de tudo, toda boa, não tem buraco não. A BR-070 foi uma das rodovias avaliadas pelo DENIT. Ela começa no Distrito Federal, passa pelo Goiás e corta o Mato Grosso, chegando à fronteira do Brasil com a Bolívia. A maior parte dos 1.300 quilômetros da BR-070 foi bem avaliada. O DENIT avaliou mais de 52 mil quilômetros de rodovias federais. Quase 70% delas estão em bom estado de manutenção. Pouco mais de 20% foram avaliadas como regular. Quase 7% estão em estado ruim e 5% dos trechos foram avaliados como péssimo. O levantamento foi feito quilômetro a quilômetro e considerou critérios como defeitos no asfalto, altura da vegetação que margeia as pistas, drenagem e sinalização. A partir de janeiro de 2018, a pesquisa vai ser feita de três em três meses. A meta é fazer o levantamento todo mês. O ICM é um índice que foi idealizado pelo DENIT para a gente conseguir fazer o levantamento da malha rodoviária, das condições da malha rodoviária do Brasil como um todo. E de forma rápida, para a gente ter uma frequência de levantamentos muito maior, para a gente conseguir verificar se aquelas condições estão evoluindo ou evoluindo. Para a gente conseguir tomar umas decisões de acordo com as ações de manutenção que a gente tem. Seu Alcino sabe bem a importância de transitar por rodovias bem conservadas. Ele dedicou mais da metade da vida às estradas. Agora, já aposentado, faz fretes pela 070, num trecho que o deixa tranquilo para continuar trabalhando. O cara que disser que essa BR aqui é cheia de buraco, é com reta dele. É bem sinalizada. É boa demais. Tem que reclamar.